Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como corrigir o erro de index off do seu WordPress na hospedagem da GoDaddy. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para corrigir o erro de index off do WordPress é bem simples. Então, ao acessar o site, ele mostra a mensagem de index off. E o que a gente precisa fazer é simplesmente acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então, caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição, que eu ensino como acessar o gerenciador. E após acessar o gerenciador, nós vamos ter que acessar a pasta onde estão os arquivos do WordPress. Então, caso o seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou subdomínio, basta entrar na pasta com o nome do domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso, o WordPress está instalado no domínio principal. Então, por isso eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public underline HTML. E na pasta seguinte vai estar todo o script do meu WordPress. Então, aqui mostra o meu WordPress corretamente. E para a gente corrigir esse erro, a gente simplesmente vai ter que criar o arquivo de index.php, que é o arquivo padrão para o WordPress rodar. Então, para isso, já dentro aqui da pasta, eu vou vir aqui no canto direito superior, em mais arquivo, clicar nele. E vou criar um arquivo com o nome de index.php. Após fazer isso, basta clicar no nome create new file. E agora ele já criou o arquivo de index.php. Então, a mensagem de index.off quer dizer que esse arquivo está em falta. Porém, não basta criar. Você vai precisar estar adicionando o código do WordPress. Então, para isso, vamos selecionar esse arquivo do index.php, clicar com o botão direito e clicar na ferramentazinha edit. Novamente, vamos clicar em edit. E agora ele vai abrir o editor para a gente estar colocando um código nesse script. E para colocar o código, eu já deixei esse código separado lá no blog do host2b.net. Então, basta estar acessando o link aí na descrição com essa postagem. E ele vai ter um script, um código pequeno, que é o código padrão do index.php do WordPress. Então, basta selecionar tudo. Dá um CTRL C para copiar. Vim no arquivo de index.php. E dá um CTRL V para colar. Então, após fazer isso, você pode vir aqui no lado direito, no botãozinho azul, e clicar salvar alterações. Prontinho, feito isso, você já resolveu o erro do index.off. Agora, se eu voltar no meu site e recarregar a página, ele vai recarregar a página e já abrir o seu WordPress funcionando corretamente, como ele estava antes de apresentar o erro de index.off. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como resolver o erro de index.off. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma trilhação. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.